Tem muita gente que diz por aí que o timing é importante, o fator timing. O que é o fator timing? O momento que eu vou investir. É muito importante. Eu também achava isso. Aí chegou um momento em que eu caí num artigo científico americano. É um estudo que vem sendo feito há mais de 40 anos, em que ele busca identificar qual o fator preponderante na rentabilidade dos 10 melhores fundos de investimentos do mundo. Que na verdade o nome é Head Funds. Muito parecido com os fundos multimercados aqui no Brasil. O que é um fundo multimercado? Um fundo de investimento que investe em vários investimentos diferentes. O que esse artigo dizia? Na década de 70, na década de 80, na década de 90, nessa década de 2000 a 2010, e provavelmente vai sair uma nova edição daqui a pouco, eles mostraram o quê? Que apenas 4% da rentabilidade dos 10 melhores fundos do mundo vem do timing. Ou seja, deu acertar o melhor momento para eu investir em um determinado investimento. Quando eu olhei aquilo, eu comecei a perceber. Poxa, será que faz sentido mesmo acertar o timing? Eu queria acertar o timing? E eu comecei a ver o meu histórico. Comecei a ver o histórico dos grandes investidores. Geralmente, depois que eles compram, eles têm uma pequena queda. E quando eles fazem boas escolhas, eles têm uma gigantesca valorização nos próximos meses, nos próximos anos. Mas eu consegui perceber que, poxa, se eles investem e primeiro cai, muitas vezes cai primeiro para depois subir, para depois se rentabilizar os investimentos, eu acho que o foco desses caras não está no timing. E aí, depois, cada vez mais eu fui me aprofundando mais, fui lendo mais livros técnicos, cursos, enfim. Eu consumia, era igual um louco, consumindo conteúdo sobre investimentos. E eu fui perceber que ninguém olha para o timing. Ninguém quer grande. E, basicamente, se eu quero ser um tubarão, eu tenho que andar com os tubarões. Não faz sentido eu querer ser um tubarão, sendo que eu estou sempre no meio da sardinha. Não faz sentido eu querer ser um gavião se eu só convivo com os patos. Não faz sentido. E aí, eu comecei a perceber que o timing não era importante.